Música Está em discussão aqui no Parlamento um projeto que obriga o Estado a adotar uma caderneta para quem utiliza o SUS, o Sistema Único de Saúde. É para as pessoas poderem controlar melhor os exames. E foi aprovado um projeto prevendo multa para os hospitais e maternidades que impedirem a presença de doulas antes, na hora e depois do parque. Música